Como é que é Gamers? Tudo bem? Aqui fala o Vmaster Hoje decidi trazer para o canal um gameplay de Battlefield 1 É o Beta E espero que gostem Então vamos lá Multiplayer Pode ser um rosto O jogo Até agora no menu Está fantástico, está muito fixe Já não precisamos de ir ao browser Procurar os servidores Pelo que parece Isso é muito bom Só que ia ajeitar a câmera Já estão entrando no jogo Bem, acho que vou passar por Tartu da jogar isto Está muito fixe Pronto, já estão entrando no jogo Bem, acho que vou passar por Tartu da jogar isto Vamos lá ver se eu consigo acertar em alguém Está ali um Falta tem um rosto , tá muito fixe Fogo não Não, eu sou muito lento, não estou habituado ainda Vamos lá Squad, vamos lá ver se tem... Vem squad, sim já temos... Vamos fazer spawn neste Já está no meio do caminho Vai logo um tiro, ah pois... Sério, tank Tempestade Não consigo ver nada Se não vem aqui Meu ratão é sensível, qualquer toque ele dispara Vamos lá ver Está aqui pessoal Não consigo ver nada Está ali um gajo Estou a soro Vem um tiro E pronto, tank outra vez Eu vou mudar de classe para virem outras armas Vamos lá ver se tem outras armas diferentes aqui na outra classe Tem Primeiro vamos com o suporte e depois com o médico Ok, vamos fazer aqui Agora parecia um gajo qualquer É seu gandana Vamos lá, faz lá... Spawn aqui Matei um... Não, matei dois Ah pois Três... 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 Quatro... Nada a mão para um iniciante nisto Não é bem iniciante que eu joguei o batalho de 4 e o 3 Mas é diferente Mas é diferente Do que tem um... Não é bem Lola... Isto até tem cavalos Isto é boada fixe Isto é boada fixe Agora vamos de médico Médico Tem outra arma diferente Ah, é tipo Sniper Vamos lá Nos objetivos é ali, vamos lá ver se consigo plantar Há bocado consegui, só que morri Oh, esta classe é muito boa Tem esta arma muito boa O corpo é destes armas assim Um desporto cada vez É o 4 Vamos lá ver Vamos lá ver Esperamos ver algum tiro por trás Errou Epa, eu sou um pandanube Epa, eu vou agachar-me e ver se consigo Vou me deitar no chão e ver se consigo matar alguém Deitado Está ali em um Só fazer mira Toma Deitado já vou lá Veja se aparece alguém aqui Não Vamos lá Vai, aparece lá Toma Toma Ah, por trás Aí, fogo Eu já sei onde eles estão, por isso que vocês spawnam aqui Uma Uma Passa! 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 Consegues? Oh! I went slower! It was just a shot. I killed him immediately I'm not the one I'm home I'm already at home Estás a gozar Or if I can kill someone with pistol We won! Oh yeah! Two wins today! Very cool! For today is all gamers! I hope you enjoyed it and until the next video! Fui! We'll see you next time! We'll see you next time!